Pode sentar. Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Hum? O Salmo 1. Pega o Salmo 1, por favor. Abra no Salmo 1, pra gente poder falar algo muito profundo, Edgar, nessa manhã. Fala, Jesus, querido. Fala-me hoje, sim. Fala com Tua bondade. Fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra Tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra Te servir. Fala-me suavemente. Fala com muito amor. Vem cedo ou para sempre. livre-te e de pôr. Fala-me cada dia sempre em terno tom. ouvir Tua voz. Eu quero ir neste mesmo som. O ser humano ele está condicionado a se proteger. Sim ou não? Guardar o que tem. Não é isso? Quem tem muito dinheiro guarda o seu dinheiro em sete chaves. Pastor Marcelo Vieira. Quem tem um carro zero procura botar até no seguro. Não é isso? Então, o ser humano ele está condicionado a se proteger, a se guardar no contexto humano, físico. Mas no conserto ou no conserto espiritual, o que ele tem guardado? O ser humano está condicionado a quê? A se guardar, se proteger. Está dentro do ser humano. Protege a saúde. É ou não é verdade? Quando está sol, usa o protetor solar, bebe bastante água para estar hidratado, sim ou não? E no contexto espiritual, como é que esse ser humano tem se condicionado? Será que você tem guardado aquilo que é mais precioso de qualquer coisa que você possa imaginar que é a salvação? É ou não é verdade? Então, bispo Gerson, eu não posso guardar minha saúde? Pode como deve. Eu não posso guardar, proteger meus bens? Deve proteger os seus bens. Deve guardar os seus bens. Mas você tem que entender, se conscientizar que você tem que guardar acima de todas as coisas o seu relacionamento com quem? A sua comunhão com quem? E, consequentemente, a tua salvação. E hoje, vindo para cá cedo, eu estava meditando, eu pedi, Deus, me dá uma palavra para me falar às 10 horas da manhã. Me dá uma palavra. A palavra que ele me deu, o Salmo 1. em um dos versículos mais fortes, obreiro Robson, é não sentarmos na mesa dos escarnecedores. Por que não sentarmos na mesa? Porque a palavra escarnecedor, no dicionário horário, significa dizer zombaria, escarnecer, zombar, gozar da cara de um, gozar da cara do outro, zombaria. Escarnecer quer dizer zombaria. Então, geralmente, quando você senta com pessoas escarnecedoras e não são da fé, daqui a pouco surge uma piadinha. Você é da igreja? Qual a sua igreja? Qual a sua igreja? Aí você fala o nome da sua igreja, universal. Aqueles ladrões do bispo Macedo? Olha, eu vi no YouTube, eu vi na internet, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi aquilo outro. Quer dizer, se senta com ele fisicamente, ainda tem o escarnecedor chamado internet ou YouTube. Então, se você não se guardar desses escarnecedores, o mundo nunca vai sair de dentro de você. Você nunca vai se firmar, você nunca vai ser uma pessoa forte. Sempre você vai estar com o pé, com o pé atrás. Será que eu estou na igreja certa? eu estava na igreja universal, conheci o bispo A, o bispo C, o bispo C, o bispo B, mas aquele bispo não está mais na igreja. Ele não está mais na igreja, mas Jesus está na igreja. Quem está entendendo? continua na igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, isso é se guardar dos ex carnecedores. Os ex carnecedores, às vezes, estão dentro da igreja. Reclama do dízimo, reclama da oferta, reclama porque a reunião terminou tarde, a reunião terminou cedo, reclama porque trocou o bispo, trocou o pastor daquela reunião. Os ex carnecedores cercam aqueles que são da fé. Os ex carnecedores não andam do lado de quem está lá fora, que já são ex carnecedores. Eles cercam aqueles que são da fé. E, muitas das vezes, o que estão na fé não entende esse lado do diabo. o diabo traz alguém que torna esse teu amigo para amanhã tirar você da igreja, tirar você da presença de Deus. Pô, você é dessa igreja aí? Aí, ele chama você para uma festa, chama você para o pagode, chama você para as coisas erradas, você fica assim, vou ou não vou, mas ele é meu amigo. Vou lá só para acompanhar ele. Daqui a pouquinho você está bebendo, daqui a pouquinho você está fumando, daqui a pouquinho está chegando palavrão. daqui a pouquinho você está pior do que eles, porque você não guardou aquilo que é mais precioso, que é a sua o quê? Salvação. Vou voltar atrás para você entender novamente. Bispo, eu tenho que guardar o meu carro que é zero? Sim, senão o ladrão vai lá e rouba. Quando sai de casa tem que fechar a casa toda? Tem, senão o ladrão vai lá e rouba. não posso ficar andando com o celular pela rua, senão o ladrão vem e rouba meu celular, melhor guardar na bolsa. são coisas que têm que ser feitas. Amém? Mas, acima dessas coisas, está você se guardar de quem? Dos ex-carnecedores. Dos ex-carnecedores. O ex-carnecedor, ele pode ser o teu marido. verdade ou mentira? Pode ser o seu filho. Você vai fazer o que naquela igreja? Todo dia tu vai na igreja. Às vezes, nem todo dia você vai. Mas, eu já falo que todo dia você vai. É o ex-carnecedor. Alguém que é ex-carnecedor vira para você e diz assim, olha, eu vou passar o link para você, pastor Marcelo, do bispo e saúdo da igreja falando mal da igreja. É um ex? Olha, você viu que passou na internet? Você viu que passou na televisão? Olha, o que houve? Ah, falando... Por favor. Eu não quero saber. Porque eu estou prosseguindo para o meu alvo. Qual é o nosso alvo? é a nossa o quê? Salvação. Porque tudo que sai aqui passa. Todo material, todas as coisas materiais, tudo passa. Até a nossa vida passa. Jesus disse, passarão os céus e a terra. Porém, as minhas palavras jamais passaram. Jamais passarão. Então, a palavra de ordem hoje é se guardar dos ex que são zombadores. Diz o dicionário. São zombadores. Amém? Causa escárnio. são zombadores. É contra a fé. Contra o que você crê. Então, não dá como você viver ao lado de uma pessoa dessa. Você mal tem viver com elas porque você trabalha com elas. São seu parente, é um filho, é um amigo. Não tem como. mas, quando entra em pé, você tem que colocar cada um do seu devido lugar. Você não crê, então respeita a minha crença. Por isso, e o Salmo diz, bem-aventurado o homem que não anda no segundo conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Está vendo? não se assenta o Robson. Tem gente que não se assenta num bar, numa festa, mas se assenta quando liga o computador. Quando entra, Marcelo, no WhatsApp, ela está sentando com os ex-carnecedores. Ficou ouvindo os ex-bispos da igreja. Ah, o ex-bispo abriu uma igreja. Eu não quero saber se ele abriu. Ah, ele mandou te chamar, ele te chamou. Eu não quero saber. Eu vou ficar onde eu encontrei o meu Deus vivo. Não é acolá, não é aqui, não é ali que vai mudar a minha vida. Vai mudar a minha fé em quem? Em Deus. Quem está pegando o Espírito? Então, tem gente que se assenta com os escarnecedores ficando em casa. ou até dentro da igreja, alguém do lado cutucando ela. Já vai falar do dízimo, já vai falar da oferta, já vai pedir oferta. São o quê pessoas desse nível? O que que elas são? Escarnecedores. Pelo dicionário, zombadores. Zombam da sua fé. vai para a igreja hoje, fulano? Pô, levantou cedo, vai para onde? Ô, fulano, está muito bonito hoje, ele está indo para a festa? Que nada, sabe para onde você vem? Vá para onde, fulano? A vizinha que aparece na hora que você está saindo. Vá para onde, fulano? O telefone toca, está onde? Estou na igreja. Já sabe se está na igreja. Tem umas que até são abusadas. O que esse bispo tem? Eu acho que esse bispo é muito bonito, hein? leva a tua cama para morar dentro da igreja. Não é assim? Não é assim? Quem são essas pessoas? Você tem que manter elas distantes. Ah, mas são pessoas que eu devo favor, são pessoas da família, são pessoas assim, são pessoas assadas. Não interessa. A minha amizade com elas continua, mas elas lá, eu aqui. Se entrar numa de se meter na minha fé, eu vou o quê? Eu vou cortar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Ou não? Por que essa mensagem está sendo dada hoje? Para guardar aquilo que é mais precioso, que é a salvação. Eu tinha vários pastores que começaram comigo, foram meus amigos, estavam na Universal e saíram da Universal. Abriram suas igrejas. Eu não tenho por que ter o zap deles mais. Porque não falam mais a minha língua. Porque se saíram, alguma coisa fizeram. Verdade é mentira. Então, como é que eu vou ter comunhão com essas pessoas? São pessoas que até fizeram bem para mim, humanamente falando, espiritualmente falando, mas saíram, Marcelo. Então, eu fui e bloqueei. Para evitar, leve trás, para evitar comentários comentários que não edificam. Mas eu não tenho nada contra a pessoa. Mas não há comunhão mais. E se ela saiu, ela saiu porque alguma coisa ela fez. Senão, ela não sairia. Então, como é que eu vou conversar com uma pessoa se ela não tem o mesmo pensamento meu, as mesmas ideias. Aí, eu converso, conversar com ela, daqui a pouco ela vira para mim e diz assim, você viu o que fizeram comigo? Você viu isso? Você viu aquilo, Marcelo? Viu aquilo outro? Quer dizer, para tentar contaminar a minha o quê? A minha fé. Então, eu prefiro o quê? Cortar. Tem outro jeito. A pessoa sai da Universal e vai para a Igreja Batista. sai da Universal e vai para o mundo. Se não for para me ganhar ela, trazer ela de volta, eu não tenho o que falar com ela. A pessoa saiu, foi um bicho, foi um pastor, saiu. Tem um conhecimento bíblico. É ela com quem? Não é a minha palavra que vai mudar ela, porque já está dentro dela. Então, quando você faz isso, você está guardando a sua o quê? A sua salvação. A sua fé. Prossiga para o alvo. Eu tenho um alvo. Ah, se fulano saiu, foi muito usado por Deus e tal, amém. Deixa ele ir nas convicções dele, mas eu fico na minha, porque foi aqui que eu encontrei a salvação. Não é um mudando de igreja, mudando de bispo, de pastor, pastor Marcelo Vieira, que eu vou ser mais abençoado, que eu vou ser salvo. Hã? Não. Porque depende de quem? Da própria, da própria pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, você tem que procurar guardar o que você tem. você guarda o celular, você guarda a sua joia, você sai de casa, fecha a casa, etc, etc. Você tem todo o cuidado para o ladrão te roubar. E não vai ter o cuidado de conservar a tua salvação, que está acima de todas as coisas. Quem está entendendo o que eu estou falando? E quem avisa, amigo é. versículo 2. Antes tem que seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo e as suas folhas não cairão e tudo quando fizer prosperará. quer dizer, se você guarda-se das coisas do mundo, não deixa o mundo entrar em você, então, você é comparado àquela ave plantada junto às águas e no seu devido tempo dá os seus frutos e no final a pessoa prospera, cresce. E essa prosperidade não é só dinheiro, a palavra prosperidade engloba tudo. Você pode dizer se eu tenho prosperidade de saúde, eu tenho prosperidade na família, eu tenho prosperidade no que eu faço, você está entendendo o espírito da coisa? mas para isso você tem que se guardar, para que eu vou ouvir outro bispo? Para que eu vou sair daqui e vou para outra igreja? Para quê? Vai mudar o quê? Porque a mudança não é o bispo e não é a igreja, a mudança vem da entrega que a pessoa faz com quem? Com Deus. Não são mais assim os ímpios? mas são como munhas que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho do ímpio perecerá. Então, infelizmente, tem pessoas que perdem a salvação dentro da igreja. infelizmente, tem pessoas dentro da igreja que o mundo está dentro dela. E ela gosta de andar com as pessoas do mundo. Porque o mundo ainda está onde? Dentro dela. Você não tem que deixar de falar com as pessoas incrédulas, mas ela lá, você aqui. Você fala o que precisa ser falado. Quando você percebe que vem outro tipo de conversa maliciosa, você é da igreja? Está fazendo o que na igreja? Você está dízimo? Você dá oferta? Ó, ouvi falar mal da igreja, não sei o quê, você, ó. Isso é o quê? É ex? São os ex-carnecedores. Seja o teu marido, seja o seu filho, seja a tua mãe, seja o teu pai, seja quem for. Não tem conversa. Se a conversa for para tentar me tirar da presença de Deus, eu vou o quê? Eu vou cortar. porque o ser humano, por mais que ele possa lhe ajudar, ele não pode te salvar. Forte, né? Por mais que o ser humano possa te ajudar, ele não pode o quê? Te salvar. O único que salva é Jesus. Amém? seja teu marido, seu filho, teu namorado, seja quem for, teu patrão. Ah, eu conheço uma pessoa rica que pode me ajudar. Tá bom, pode até, vai te ajudar em alguma coisa, sim. Mas não vai te salvar. Tudo que é material, físico, é perecível, tem data de validade. A única coisa que é eterna é a vida, é a alma. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, guarda-se, seja uma pessoa inteligente. Ah, gostei de um rapaz, mas ele não é da igreja, mas eu vou converter ele. Cuidado. Ele pode até vir, mostrar, tá vindo, aquela coisa, mas depois de ter você como mulher, ele vai te dar um chute na traseira e vai mandar você embora. E se bobear, ela vai tirar você da igreja. Isso é guardar o que é mais precioso, que é o quê? A sal, a salvação. Vamos ficar de pé. se não você vai passar a mão de tanta coisa forte e simples e obir objetiva. Qualquer um de nós estamos sujeitos a perder a salvação. bispo, pastor, obreiro, pastor Marcelo. Seja quem for. Por isso que não adianta, você tem que tomar cuidado, faz silêncio, por favor. Aqui só quem fala é o Espírito Santo através da minha boca, amém? Você está aqui para ouvir. Você tem que tomar cuidado com quem senta do seu lado. Cuidado. Dentro da igreja. pode ser um ex-carnê sedor. Alguém que daqui a pouco está pegando você pela mão e está levando você para outra igreja. Está levando você para o mundo. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Você tem que tomar cuidado. Às vezes, dentro da igreja, pastor Marcelo. O diabo está usando alguém para tirar você daquela. Vamos ali na igreja, olha, puxa, a vida lá é muito forte. Lembra? Lembra daquele bispo? Olha, ele está em uma igreja, ele abriu uma igreja. Vamos lá comigo. Aqui o dedinho. Não, não, não. Eu vou ficar aqui. Aqui é meu lugar. Você está entendendo? Sim ou não? Tome cuidado. Cuidado para a internet não pegar você, não tirar você da presença de Deus. Sentar diante do computador e começar a ver entrar no YouTube e começar a ver mensagem de ex-bispos, de ex-pastores. Não, são ex, pô. Eu não preciso. Eu tenho o Univer, eu tenho o Bispo Macedo, eu tenho o Broca do Bispo Macedo. Na igreja, na minha igreja, que é a Universal, tem reunião todo dia, toda hora. Então, tome cuidado com alguém agarrar no teu braço, nas tuas mãos e tirar você da igreja, tirar você da presença, porque você sentou com o ex-carnecedor. Ex-carnecedor. Pode ir no dicionário, Aurélio. Significa dizer zombadores. Não sente com quem zomba a tua fé. Não sente. E toma cuidado, que aqueles que se aproximam, falando bem da sua fé, só para tentar ter benefício seu. E amanhã, depois, você vê quem é. É um inimigo. Uma pessoa for usada para tirar você da igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Medita nisso. Quem avisa, amigo é. Depois, você não vai dizer que ninguém te avisou. Cuidado com o daí de fora. Eles vêm com palavra bonita, vêm com aquela conversa, e na hora, não é nada daquilo. Tudo diferente. Verdade ou mentira? Não é nada daquilo. Nada daquilo. Ao sair da Universal, sair abençoado, não, não saiu abençoado. Saiu porque fez alguma coisa errada. Diga graças a Deus. Tchau. Tchau.